A impostora Chegou o momento da partilha Sabes que nós não somos assim tão diferentes Eu também tenho dores que não partilho As minhas dores eu escolho guardá-las, está para mim Uma mulher que passou a vida inteira a proteger tudo e todos e nunca encontrou ninguém que a protegesse Mas que no fundo precisa de ser beijada como se a sua própria vida dependesse A impostora Hoje na TVI